Quero esquecê-lo e sinto que não posso, já me deixiste tudo que era a noite. O lenço branco que ele me deu, foi o culpado do que aconteceu. Qualquer um lenço é separação, não acreditei nesta superfissão. Mas o nosso lar se desmoronou e a minha vida que então se transformou. Pego o violão e cantou para esquecer daquele ingrato que me fez sofrer. Pego o violão, amigo, ódio os meus pais. O que eu me fez, outro jamais me faz. Guardo neste amor grande recordação. Beijos ao luar, foi por ilusão. Sinto-me forçada para acertar. E do novo amor não devo lembrar. Pego o violão e canto para esquecer daquele ingrato que me fez sofrer. Pego o violão, amigo, ódio os meus pais. O que eu me fez, outro jamais me faz. Guardo deste amor grande recordação. Beijos ao luar. Foi tudo Deus, então. Sinto-me forçada para acertar. E o nosso amor não deve lembrar O que é risco que é do céu e do cinto que eu não faço E já me disse que tudo era nosso O lenço preto que eu me liguei Foi o culpado do que aconteceu Qualquer um é o seu espetáculo Não acreditei nesta superstição Mas o nosso lar Não acreditei nesta superstição Não acreditei nesta superstição